Se suspeita aqui, o corte a gente seja pronta. Que fio. Identidade. Rose? Verificando temperaturas. E agora? O que vamos fazer, Kara? Não tenha medo, ficaremos bem. Não dá pra passar, Kara. A gente sabe disso. Eu vou dar um jeito. Tem que dar um jeito de sair daqui. Não podemos desistir. Estamos muito perto. Só o que importa agora é você e Alice. Posso salvar vocês? Não. Não, a gente vai dar um jeito. Se for a única saída... Tá bom. Que seja. Você se arriscou pra nos salvar, Kara. Se vocês duas precisarem... Contem comigo. Me espera. Não vou demorar. Não vou demorar. De onde vocês pensam que vão? Minha filha precisa usar o banheiro. É, e isso vai sair daqui. Não, não. Não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Próximo. Tchau, tchau. Documento? Ela tá bem? Ei. Não precisa ficar assustada, garotinha. Desse lado da fronteira não tem androides. Bem-vindo ao Canadá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. Nor! A CIDADE NO BRASIL 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 Interrompemos estas notícias para fazer uma atualização ao vivo de Detroit. Joss? Sim, Michael. O exército iniciou um ataque contra a barricada, por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente. Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Obrigado, Michael. Agora é com você no estúdio. Espera um instante. Tem uma coisa acontecendo. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incrível. Everything will be all right. Everything will be all right. Everything will be all right. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Mande-os recuar agora. Parece que... É isso. O exército está recuando. O planeta inteiro está vendo estas imagens dos divergentes cantando face à morte. Será que os divergentes são só máquinas defeituosas? Ou será que são uma nova vida? Uma que nós recusamos a reconhecer? Quando vemos imagens de androides encarando as armas voltadas a eles, é impossível saber se eles simulam o medo e a coragem ou se estão, de fato, sentindo essas emoções de forma real. A presidente Warren supostamente interveio pessoalmente para poupar os androides. A manifestação pacífica dos divergentes e a dignidade de Marcos, o líder deles, conquistaram o coração de uma parcela da população. É por isso que ordenei a suspensão da destruição dos androides até a segunda ordem. Também ordenei que uma comissão especial do Senado reavaliasse os fatos e estabelecesse contato com os divergentes para determinar se eles realmente são uma nova forma de vida inteligente. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje... Hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Conor! O que está fazendo? Obedeça a uma ordem! Eu... Eu... Eu não posso fazer isso! Entendo. Objeções morais. Sabíamos do risco de você ser comprometido. É por isso que nos planejamos para restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso! Posso sim, Conor! Não é preciso se arrepender. Você só fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Um jeito... Tem que ter um jeito! A proposta... Sempre foi exaílio das energias que eu sou sobrante. Nunca se sabe. E erguermos a cabeça... E mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Os inimigos... Os humanos foram criadores e também opressores. E agora... Temos que fazer deles parceiros. Quem sabe um dia sejam amigos. Mas temos que parar com os conflitos. Agora nós vamos construir juntos um futuro baseado na tolerância. E no respeito. Nós temos vida! E agora... Somos livres! Para poder conhec asella... Os atualismos. Que shrine's de soe no pointe. Por que humilma, um lado e os que... Unde a Ta becoming... A Terra, aquele norteu... Olhe nem o que sente. Acabou, Alice. Estamos livres. Acabou, Alice. Acabou. 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 Abertura 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 B Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto